E em Coari, drogas foram encontradas dentro de um barco que seguiria para Manaus. O Arquipo Góes acompanhou esse caso e tem os detalhes pra gente. Sete quilos de drogas foram apreendidos em Coari, em uma embarcação que vinha do município de Tabatinga. A ação aconteceu na noite do último sábado por policiais da base Arpão. Durante a revista, a cadela policial Jade encontrou uma sacola com louças e travesseiros que escondia ao total 1 kg de cocaína e 6 kg de maconha. O material foi apreendido e o proprietário da embarcação foi levado para o cartório da base Arpão para prestar depoimento. De Coari, Arquipo Góes, para o Bom Dia, Amazônia.